Ora, bom dia meus amigos, vou-vos falar do Peterson e algumas notícias da atualidade muito complicadas, escândalos autênticos na democracia portuguesa. Livro para este vídeo, vou falar do Peterson, citação 1981, citada na minha tese de doutoramento em psicanálise, Carlos Gustavo Jung, estudos psiquiátricos nas obras complexas de Carlos Gustavo Jung, tradução RFC UL, série Bullision, volume 1, Princeton, Nova Jersey, Princeton University Press, 1970-A. Como sabem, eu quando falo do Peterson, falo sempre do Jung, porque o Peterson é o tipo do Jung, como vocês chamem. Eu gosto muito do Carlos Gustavo Jung, eu avanço muito nos raciocínios de Jung, porque é um autor que eu gosto muitíssimo e é fundamental estes estudos psiquiátricos para perceber esta psiquiatria. Ana Ambrunhoza esteve a ser ouvida pelos deputados numa comissão parlamentar e o deputado da IELF falou sobre o caso do marido da governante que recebeu fundos europeus. PS sugeriu apagar gravação. PS sugeriu apagar gravação. Entretanto, o vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, já pediu desculpa em nome da deputada socialista, uma tal, acho que é Isabel Guerreiro, está cá em baixo. Isabel Guerreiro foi, ao que parece, a senhora deputada que pediu para apagar a gravação quando claramente estava a falar de uma coisa que podia ser um início de penal, em plena casa da democracia, Isabel Guerreiro, exatamente, em plena casa da democracia, em plena... em plena soberania do povo. Em plena soberania do povo. Esta senhora deputada Isabel Guerreiro, eu costumo dizer-me que o pessoal vinha vender pilhas para o método, e que lhe encontram quando são uns tontos. Nem vender pilhas no mestre, dizia a senhora Servo. Esta senhora, Isabel Guerreiro, está a ser paga com os impostos portugueses. É uma titular de um órgão de soberania. A Assembleia da República tem por função escrutinar o governo. No momento que se está a escrutinar o marido de uma senhora ministra, que supostamente recebeu fundos da União Europeia com claro conflito de interesses no putismo, claramente ali, alegadamente, passando uma certa redundância dos adverbios de modo, a senhora deputada Isabel Guerreiro, a senhora deputada Isabel Guerreiro, que está a ser paga com os impostos dos portugueses para escrutinar a atividade do governo, o que é que faz? Apaga-se a gravação. É Stasi! É Stasi! Isto é pidesco. Isto é Stasi. Isto é a mutologia das polícias políticas. Não se fala aqui, apaga-se já. Claro que depois o Pedro Delegado de Alves pediu desculpa com esta senhora. Eu não sei qual é a formação desta senhora, se é de direito, se é acupunctura, se é unhas de gel no cabelareio da tia Jaquina. Estou mais encanado para as outras duas. Estou mais encanado. Nem vendo pilhas no metro, nem vendo a carreira parada, estas pessoas são profundamente incompetentes. Os deputados da nação com este tipo de procedimentos não têm nem sequer competência intelectual, quanto mais competência moral para estarem num órgão de soberania. É isto. É isto que é o PS. Os seus é que terão maioria absoluta. Os seus é que terão maioria absoluta ao PS. Por isso, só têm o que merecem. Nós somos um espelho dos nossos governantes. Querem continuar a ter gente profundamente incompetente. Eu não sei que função é que esta senhora podia... Eu sei qual era a função, não posso dizer que isso no YouTube cancelava-me. Mas é uma coisa que tem a ver mais com atividades... Doutrina Índole. Vamos ao Peterson. Como sabem, todos os dias, o professor Mitaio Ribeiro coloca estas reflexões na sua página no Facebook, sobre o Peterson, e eu depois o comento. Série Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Hoje é a número 5. Também sabia que a cruz de Cristo era simultaneamente o ponto de maior sofrimento, um ponto de morte e transformação. E o centro simbólico do mundo. O ponto de maior sofrimento, um ponto de morte e transformação. O centro simbólico do mundo. Jordan Peterson, 2019, edição portuguesa. 12 regras para a vida. O antídoto para o caos. Lisboa, Lua do Papel, página 16. Eu já vos falei ontem, a citar autores que seguem o Jung também, o Emel Franz e outros. O Emel Franz era um grande discípulo de Jung. E o Jung falava muito da questão do selbst, da centralidade de alguns símbolos, como a cruz, como o sol, como a mandala, e a cruz aqui que Pitta-se nos está a falar, é esse registro. Ou seja, o homem é um animal simbólico, como dizia o Ernest Kassirer, que por acaso foi o que a esposa do Sr. Kassirer foi quem dividiu a filosofia continental da filosofia analítica. A filosofia continental, que é europeia, continente europeu, onde o Heidegger foi o falócio maior, no século XX, foi dividida, por assim dizer, quando a esposa, numa célebre conferência em que estavam o Kassirer e o Heidegger juntos, a esposa do Sr. Kassirer é que parece que começou a espingardar com o Heidegger acerca das filosofias serem muito diferentes. E o Kassirer, apesar de ser discutível, se efetivamente era a sua divisão tão grande, a filosofia analítica, a filosofia anglófona, muito mais ligada à filosofia do direito e à filosofia matemática do Whitehead, do Bertrand Russell, do Wittgenstein e outros afins, Carnap, por exemplo. Fista, também pode ser considerado nessa categoria, se bem que o Fista era um homem muito peculiar, acho que estava pando para mangas onde é que podemos colocar o Fista, mas, realmente, quando foi feita esta divisão entre a filosofia analítica e o continental, o Kassirer, que defendeu o celbo-aforismo que o homem é um animal simbólico, percebeu claramente que nós somos feitos de símbolos e a Cruz de Cristo é um símbolo tremendo para a cristandade e para o Ocidente. Coisa que as pessoas não conseguem perceber, especialmente a esquerda radical, que quando se ataca à cristandade, não se ataca só à religião, ataca-se a simbologia, a identidade da epsedade, que Ricardo tanto fala, que constitui a essência ontológica do ser humano. Ou seja, nós somos os nossos símbolos, o homem é um animal simbólico, é sim senhor. O Aristóteles definia o ser humano como o homem é um animal racional bípede, ou seja, animal racional bípede. O Lacan defendia que o homem é um animal falhado e o KCR diz que o homem é um animal simbólico. É tudo verdade, estas três definições. Mas o simbolismo do Ocidente não é só a Cruz de Cristo, é a cristandade do ponto de vista civilizacional, não é religioso, também é religioso, como é evidente, mas civilizacional é o que nos define como entidade em si mesma, entendem? Do ponto de vista ontológico, significa ser. E a esquerda radical está completamente a querer acabar com isso, que não há símbolos, como quando a Georgia Meloni diz que eu sou mãe, sou cristã, sou mulher, sou heterossexual, isso são todos símbolos da cristandade. Não são escolhas políticas e filosóficas, são símbolos enraizados no nosso ADN psicológico. É isso que a esquerda radical nunca irá perceber e estão a querer partir por completo a identidade da epecedade de cada um de nós. A identidade narrativa, a epecedade para o Ricardo é a identidade narrativa, é a nossa narração como espécie humana, como seres humanos, no Ocidente, que é muito diferente do resto do mundo. Não somos todos iguais, graças a Deus. Somos iguais perante a lei. Os nossos símbolos, as nossas identidades são muito diferentes. As nossas epecedades são muito diferentes. Peterson, como sempre, certíssimo. Partilhe os vídeos, subscreva o canal, o meu do Sr. Conselho Montenegro e do Dr. Alexandre Correia. Um abraço, muito obrigado.